Eu tô com meus irmão, no Bião, por que não? Já leu procurada é comum, R1 é Frum Frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Rolê de vagabundo Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Eu vou atacar o pique sem dar falha Porque eu sou homem de atacar quem tá dentro dessa batalha Porque eu vou te sinceramente, eu vou te trucar Rima boa, nenhum do seu tio aqui vai demonstrar Para de ir direitinho, sua vida tá por um fio Cala a boca, espera o final da batalha e chama pro desafio Aê, 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 aê Aê, 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 aê Só que tomar pro desafio, né, xará É rima muito boa, agora eu vim só pra improvisar O Bota tá doendo e se goçando na esperta Eu acho que ele tá com pó de mico na cueca Aê, tá vendo só, só me vai dar Falando, não me envolve na sua treta da batalha que atrasa o meu lado Só que o Bota é o isqueirinho e tá aqui por fim A quem eu apresento é o gordinho, o tretadinho Aê, 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 aê Só que bola do nego, fodeira, só que você é o mafoca Ele é o fofodeiro Aê, fala uma parada e eu explico Não é fote de mico não, é cê que tá afagando mico Primeiro da parceira, eu não proceder As paredas do seu bonego e tá escrito Mas cê quer falar disso, acha que eu tô errado O que você acharia de se atacar ou seu direito de reforça? Só presta atenção, eu vou colocar no seu direito Que se for fazer fritaria, isso eu sei fazer bem feito Eu sou gordo, prefiro comer sorriso Aí ele estava me atacando, podia responder Agora vou fazer o mesmo? Não, 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 não Porque essa vida só tem ninguém direito A letra da de bico é macaco Cê sabe que tá na nota de 20 Agora eu vou chegando, sabe que encaixo no beat Nota de 20 é do macaco Agora eu vou dizendo, não é pior nada Não esquece a rima, mais coisa As ideias cê não upa Pra ter nota de 100 você quer subir nas garupa Por isso eu vou trocando que cê deve ser eficaz Só que eu te mato meu parça Aí eu sou inteligente Cê não sabe na garupa Te dou a moto, dá grau pra sempre Aê, cê não tá entendendo na moral Se você subir ela sair andando e dando grau Você esqueceu a rima Cê pode crer, eu tô bem Como é que você vai esquecer algo que cê não tem? Eu mando pra você, cuzão, que você é o espírito opaco Acabou? Acabou, acabou É isso, rapazinha É isso, tchau, leão, pô É isso, tchau, leão, pô Vamo lá, rapazinha Uou, 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 uou Cê falou até nas ideias Nada que vai sobrar Peso 90, 90 As ideias viemos cobrar Aê, cê não tá entendendo na sessão É chamada perdida O Jota tá na ligação Demorou, olha que engraçado cê falou 90, 90 Um bagulho que nós lembrou Só que um negócio falo no proceder Último o 90 que cê viu na aldeia Não deu bom pro cê Uou, 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 uou Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, tranquilidade, moto é bode Cê sabe, mano, que agora eu vou chegar no sulão Que você não pode Se a moto é bode, cê sabe, vai embora Se ele estupir no bode, bode põe língua pra fora Aê, 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 aê Aê, cê tá ligado Achei que o moto era o moto Achei que fez o 90 de zero Você não passa Mano, de peso você não tem E cê tá ligado que na batalha Parceiro cê não é ninguém Não fala de 90 só assim Mas principe antes que o 90 que cê conhece Vem com o número 1 antes Certo? Aê, aê, aê Aê, aê, aê Pra ele se lembrar do 90 aqui nessa parada Pro Big Mike, eu lembro Do Salvador na quadra Jogador, jogador Levar pro terceiro É do Salvador na quadra Eu falo aqui no escute Já que cê ganha na quadra Eu falo, vem pro fute Aê, 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 aê Aê, 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 aê Na última vez eu dei o gol pra mim Você é o pior E os 90 Piro, vai se fuder Se é o pior Caralho Pelo amor, não tem relevância 90 é o coisão Jogou no chão Achando que era ambulância Ou foi ao contrário Cê confundiu Mas tudo bem Que suas ideias Não repercutiu Mas tudo bem Cê sabe, meu mano Vou falar pra tu Não há fute É ambulância Eu sou guerreiro amplo Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Agora eu vou checando Se liga, não vem pro Cadê sua máscara, maldito Aê, cê tá ligado Parceiro, isso assuma Cê vem falar que é guerreiro Tio, cê não é porra nenhuma Aê, então cê fica quieto Porque cê não representa E não é ninguém Nesse seu dialeto Cê não é guerreiro Sem problema Esse pensa que é guerreiro Cê tá pensando que é quem A Xena Aê, aê Só que eu ouvi becar Desde a infância Clamamos pelo socorro Mas quem nos atropelou Foi ambulância E aê Terceiro 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 Três, dois, um Terceiro rounder na corda Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hop 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 Mata ele Mata E aê Pode escolher aí Quem vai E aê Ué Já foi a floreca Foco na batalha Foco na batida Falou De língua pra fora Desse argumento Eu tô farto Língua pra fora É você O cara é mó largato Aê Dá pra ver até Que é lagarto Mas eu falei errado Pra esse idiota Aê Pode ir pra ele perder Pro noventa Essa parada Ganhou roubado Do cante Ninguém tá falando Né Não pode saber Que é lagarto Cê sabe vagabundo Rimando Eu tô de santa Quando o cante Que faz um clube clube Esse argumento Você pegou Do qual Dos seus fãs clube Aê Não pode saber Se agora você morre Sério que pra exaltar o mano Você tem que desmerecer Meu corre Nunca desmereci Essa vida eu tô além Tranquilidade mano Rimando a mais de cem Aê Tranquilidade A rima é rara Não desmerece Mas desmerece Roubando as rimas do cara Demorou Só que agora Cê arruma treta Não reclama comigo Irmão Reclama com mototreta Até porque Você é um fudido Ele tá falando isso agora No dia Ele tocou na minha mão Em favor de amigo Não Tranquilidade Cê sabe a vitória Não é mototreta Você é um motomoto E não fica com a glória Cala a boca Que a rima aqui já larda Você é o rei Julian Um fraude de fralda Tranquilidade Vem agora Não isso Agora que cê conhece Só os playboy Que fecha com a glória pira Tranquilidade Cê sabe eu vou na fé Você é fofinho Te chamo de Mark Sempre beijando meu pé Beijo no seu pé Pelo amor de Deus Sabe o que eu faço Sinceramente truta Agora eu já regaço Esse cara vai ter Um mau subidão É o rei desumilde Que não tira a coroa Pra lidar com o súdito Não Porque a coroa Nunca sai da minha cabeça Eu sou o rei Minha mãe E vira a realeza E tô passando o tétil Agora eu faço assim O rei pisando o tapete vermelho Te faço de tapete Me chama de Aladim Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Big Mike Barulhos, barulhos Pro Dupré 3, 2, 1 Dupré na final